Bom, vocês? Espero que sim! Flipax na área! Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo jogando Valor Legends. Vamos entrar aqui no joguinho. Ok. Vamos entrar? Faz tempo que eu não entro. Vamos nos enterrar na minha conta mais forte hoje. Coletar tudo. Descolher tudo. Vamos pegar aqui. Vamos lá. 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 E... 30. E esse aqui também? Nossa. Consegui mais uma ainda. A boca quando a gente tipo até o máximo a gente ganha mais uma coisa. O ataque tem muita vida, pouca vida, pouca defesa, pouca defesa, os maus tem mais aqui, mas agora é o que, vamos coletar as coisinhas, vamos fazer aqui, pegar as coisas grátis, pegar as semanais, voltar a mochila, vamos aqui, vamos aqui, aqui está bastante ainda, é uma de que em viagem do tempo, que funciona, a gente tem um certo limite, né, mas você ganha bastante coisa, ó, tá, ok, não precisa subir, tá, já sei disso, pode gastar mais 50 gemas, eu gasto, né, e ganha bastante coisa aqui, que a gente pode usar para melhorar o personagem, eu acho, ok, subiu o nível dele, faço essas coisinhas aqui, ó, cadê, então vou aumentar ele até o nível 80, ponto, tem mais um 80, agora vamos aumentar ela, 70, ele até 60, também, e se der, a gente vai ver o número 70. Bom, mas eu vou melhorar o meu maguinho aqui. Coloquei o nível. Deu, consegui. Ok, meto espesso, tá bom? Agora, vamos fazer uma coisa. Espera, se for volta, volta, voltando, voltando. Vou melhorar. Ah, deu, tá bom. Então, deu, tá bom. Agora, vamos aqui no campo. Reinos misteriosos, cada um com um monte de novo vídeo passado também. Acho que é triste, né? Bom, você pode ganhar. Fazer duas vezes o desafio, ó. Do reino. Cada um faz uma coisa, tipo, os relíquios aqui ganham itens. Isso aqui ganha esse líquido aqui. Não sei pra que líquido é esse. Não sei o nome disso. Mas que a gente usa pra poder subir o nível do personagem. Aqui. Ganha moeda. Aqui. No flores que a gente ganha desse, desse aqui. E duas peças. Poxa, vou fazer aqui. Um aqui, mochila. Fragmentos. O raro. O raro. Você pode sempre ganhar um pouquinho de raro. Que sempre vai se transformar. Que se você colocar automaticamente pra ele ser desfeito, né? Vai ser... Vai ser desfeito, né? Então esse nem vai ter que ir pra ele sair no personagem, blá blá blá. Fazer um monte de coisa, né? Que é um monte de loucura. Pode ir pra ele, ó. Agora vamos fazer uma coisinha. Coração do clã. Que é uma moedinha grátis. E essa aqui. Se você quiser pode pegar as outras coisas, né? Eu vou gastar 50. Então... Peguei umas coisas aqui. Aqui. Todos os sacerdotes. Isso aqui é os rangers. Ok. Aumentar um pouquinho disso aqui. O que é isso? Espere. Aqui, ó. Não, aqui ó. Ah, que legal. Nossa, que pena. Não é muito tempo. Então... Vou gastar 50. Deu. Dois aqui, tá? Vou pegar uns 5. 5 é o desafio, né? Vou usar umas 3 cestantes aqui nele. Vamos batalhar. Vamos batalhar. Mais um... Isso é uma batalha meio facinho, né? Mas tudo bem. Bom, acho que não é que vai ser mais. Ele tem... Dois de sombra, tá bom? Tem um... Vou botar aqui. Eu também vou botar aqui. Não. Não. Tá, ó. Tá. Tá. não consegui pegar mais aqui, então agora... vou acabar com eles, mais duas vezes, né? mas tudo bem então, 100 vezes 3 muita magia aí mais uma batalhinha acho que é uma só mais uma só parte essa é e 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 depois dessa batalha vamos encerrar o vídeo infelizmente vamos ter que encerrar né e que esse barulho de ovelha hein aaa valeu estranho deixa completar isso aqui ok ter fatos eternos melhorado de outra coisa presente consegui mais 150 de geminhas bom se eu conseguir mais 200 gemas eu vou dar um girinho ali um girinho vezes 10 pessoal espero se eu conseguir achou as missões aqui deixa ok ok vamos e 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 Espera Não sei Espera Tá Tem alguma coisa nisso Infelizmente vai ter nada Você me ensina um pouco de quem é esse coelho Tá Né? Tipo, não faz sentido Se fez o vídeo Opa, espera, tem umas coisas lá Não, a mochila Tá de cima, a missão Vamos ver Vamos ver Um monte de coisa Aqui Alcançar nível 60 Melhorar nível 90 Nossa, mas eu nem tenho a missão de uma estrela Tá Coxa aqui Receba um herói 5 estrelas através da invocação da mensagem Vamos girar nosso Eu não acho que não é tudo certo Tem que ser muito sortudo Tem que ser muito sortudo Mas também não tem Se tivesse mais um Era certo Vou colocar aqui Vou colocar aqui no aventureirinho Aqui E Pum Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Na verdade Na verdade São Conquista Quero saber Quero saber Quero saber Sessenta Tem um herói 6 estrelas Pessoal É quando tem uma estrela roxa Bom Isso aqui eu não preciso fazer por enquanto não Então Acho que eu vou ficar por aqui Pessoal Vou ficar por aqui Não se esqueçam de deixar seu like Se inscrever no canal Compartilhar com os amigos E Até o próximo vídeo pessoal